Qual o problema que não pode ser superado? O único que não pode ser superado é a descrença. Pois a descrença vai sim corroendo a mente daquele que é capacitado tudo fazer. Mas a partir do momento em que há uma crença verdadeira, tudo, veja bem, palavras do Cristo Jesus, tudo torna-se possível. Tudo, tudo torna-se possível. Como acreditar na impossibilidade? Se o próprio mestre deste planeta, o Cristo, veio à cara e deu o exemplo. Tudo é possível quando se crê. O que é a crença se não acreditar naquilo que quer? Quando acredita no que quer, não mede esforço para fazer o que tem que ser feito para ter o que desejas. Mas quando há a descrença, tudo torna-se mais difícil. Tudo torna-se denso, pesado. Tudo torna-se complicado. Nós ajudamos. Sabemos da necessidade de cada um de vocês. Estudamos caso a caso. Para ajudar cada um de vocês, nós temos que saber a origem do problema a qual te trouxe, cara. Para isto, precisamos estudar. Precisamos da autorização de cada um para estudar caso a caso. Saber qual for a origem que criou o problema que hoje tem. Diante destas informações, trabalhamos junto com aquele que quer melhorar, com aquela que quer melhorar, para que tudo venha a ser solucionado. E assim, tudo, vejais bem, tudo o que precisar irá ser oferecido. Tudo. Precisa de dinheiro? Não é problema. Precisa de saúde? Não é problema. Precisa de harmonia em casa? Não é problema. O que precisar é concedido, sim, a cada um. Mas é importante a compreensão que cada conquista traz mais responsabilidades. Cada realização traz mais obrigação. Então é necessário que cada um tenha esse comprometimento com a própria vida para cuidar desta vida da forma em que precisas. Legenda Adriana Zanotto